E olha só, hein, mano, hoje eu tô aqui pra falar do seguinte, tem uma carreira, mano, que por muito tempo ela foi meio que deixada de lado assim quando a gente fala de carreiras em tecnologia, por quê? Sempre o deve esteve em evidência, mas eu vou te falar que a coisa está mudando, está mudando mesmo, e quando eu estou falando que está mudando, eu não estou falando somente de mudando sobre a importância ou se é o principal ou se não é, não, eu estou falando de dinheiro, estou falando de bufunfo exatamente, hoje os melhores salários na área de tecnologia são pagos para quem? Para os DevOps engineer, exatamente, até ontem a galera falava que isso não era nem cargo, pois bem, o que não era nem cargo, veja só, hoje é uma das áreas que melhor remunera, mano, dentro desse cenário de tecnologia que já é uma área que remunera muito, mas muito bem. Então, toca a vinheta, vamos falar um pouquinho mais sobre a vida de um DevOps engineer e essa mudança aí na vida. É fogo, hoje em dia o DevOps engineer está andando na rua, está dando autógrafo, mano, está foda. É isso, toca a vinheta, vai. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips, e mano, hoje eu estou aqui para falar o seguinte, mano, por muito tempo sempre o dev foi tido como a estrelinha do negócio, sempre foi o dev, foi tido tipo assim, a profissão do futuro, o que melhor paga, os melhores salários. Pois bem, hoje parece que a coisa mudou um pouquinho, ou melhor, hoje a coisa está melhor, está mais equilibrada. O que acontece é o seguinte, o DevOps engineer, exatamente, isso que não era nem cargo, que a galera falava, aí não é cargo, meu Deus do céu. Bem, o DevOps engineer hoje é o que está pagando os melhores salários, mas eu te explico o porquê disso. Tem dois fatores que são super importantes. O primeiro, mano, falta profissional, porque tem pouco profissional trabalhando como DevOps engineer, porque não é fácil você trabalhar como DevOps engineer, afinal, você tem que conhecer diversas ferramentas, e muitas das vezes eles perdem alguma experiência. Difícil você ver, infelizmente, vagas para DevOps engineer júnior. Por isso que é muito importante para você que está querendo começar como DevOps engineer, e está querendo pegar uma vaga de júnior, mano, se especializa o máximo possível, vai participar de projetos, tem a mentoria do DevOps lá do Gomex, tem os treinamentos da Linux chips, tem um monte de gente que compartilha conteúdo aí na internet, vai no Twitter, pergunta, mano, sei lá, se capacita, tá ligado? Porque tem muita vaga, mas infelizmente pouca para júnior. Pô, mas aí você fala, Jefferson, mas se tem pouca para júnior, como que eu vou começar nessa área? Como tem pouca vaga para júnior e tem pouco profissional, muitas das vezes o profissional que entraria ali como júnior, ele acaba assumindo responsabilidades de um pleno. Isso não é nada bom. Mas e aí você me pergunta, tá, e aí, qual que é a solução para esse negócio? A solução, eu vou dizer, é simples. Nós temos que formar o máximo de pessoas júnior para que o mercado entenda que as pessoas júnior, que o pessoal que está começando agora como DevOps engineer, precisa ter uma oportunidade para que ele consiga ter experiência, consiga acumular conhecimento e assim entregar o melhor resultado para a sua companhia. Mas você aí, empresário, você tem que fazer o seguinte, você tem que, primeiro, treinar a sua equipe, segundo, começar a trazer pessoas com perfil mais júnior, justamente para que você possa treiná-las, preparar para o mercado, mas principalmente para suprir a sua necessidade, porque não está fácil contratar DevOps pleno ou sênior. Você sabe disso, a não ser que você queira derrubar um caminhão de dinheiro e concorrer com a galera que está pagando em euro, em dólar com essa galera. Então é bem difícil, minha recomendação para você, empresa, ou na moral, começa a fortalecer mais a sua equipe, dando treinamento, fortalecendo, expondo a sua equipe a novas experiências, coisas do gênero, tá ligado? Mas não, se você precisa contratar, contrata um juninho, contrata uma Sandy, vai treinando lá, tem vários treinamentos fodas na Linux Chips e outros players aí, mano. Eu garanto que em pouquíssimo tempo, essa pessoa vai estar trazendo os resultados que você queria, vai ser muito mais rápido do que você ficar aí brigando no mercado para algum pleno, para algum sênior. Então, bora capacitar. Então, vamos lá. Temos um problema, temos poucos profissionais no mercado, mas nós temos um outro problema, temos poucas vagas para júnior. O que nós temos que fazer? Capacitar ainda mais as pessoas juniors e também o quê? Fortalecer os times, exatamente, para que nós possamos capacitar o time, as pessoas que já estão dentro do time, para que elas possam aprender novas tecnologias, certo? O segundo ponto que é muito interessante é o salário, certo? Realmente, hoje, trabalhar como DevOps Engineer, você tem uma boa remuneração. Isso não é somente no Brasil, isso é ao redor do mundo. Se você procurar aí em sites especializados que falam sobre salário de DevOps Engineer ou de qualquer outra área dentro da área de tecnologia, você vai ver que o DevOps vai estar lá em primeiro, segundo ou terceiro, no máximo em terceiro. Então, é uma área que realmente está pagando bem. Mas, mais uma vez, justamente por conta daquele problema que nós falamos lá no começo. Falta vaga para júnior e tem pouco profissional pleno e sênior disponível no mercado. Um outro complicador também para que você possa trabalhar como DevOps Engineer é a quantidade de coisas que você precisa saber, certo? Você precisa, sim, saber de Linux. Você precisa, sim, saber o que é um Ansible ou um Terraform. Você precisa, sim, saber o que é container, seja Docker, Kubernetes. Você precisa, sim, saber o que é um Git, o que é um Pipeline. Tudo isso você precisa saber. Só que quando eu começo a falar que você tem que saber tudo isso, você fala assim, pô, Jefferson, eu nunca vou trabalhar como um DevOps Engineer. Não, calma, calma, calma sim. Você vai sim, vai sim, tranquilo. O que acontece é que a galera, quando eu falo que tem que aprender tudo isso, eles acham que eles têm que virar o Jiraya, que eles têm que virar o Chuck Norris, que eles têm que virar o Bruce Lee do Linux, do container. Não, cara. Você precisa conhecer o suficiente para desenrolar os seus problemas. Você não precisa ser um, sei lá, um mastermind aí do nosso querido latrado Kubernetes, do Terraform, para que você possa trabalhar como DevOps. A primeira coisa que eu quero aqui te aconselhar é não desistir. Isso aí é o primeiro. O primeiro ponto é não desistir. O segundo ponto é começa a aprender as tecnologias, as ferramentas, sei lá, quer aprender Linux, e vai se divertindo no caminho, vai tentando criar coisas novas para você, vai tentando entender como ele funciona. Mas o mais importante, não fica focando em ser o, sei lá, o mestre Miyagi aí, ser o, sabe, o super fodão aí no nosso querido latrado. Não precisa disso. Você precisa primeiro começar a trabalhar, pegar experiência. Pensa nisso, foca nisso. Se não, você vai cair nessas historinhas que a galera fica falando, que você tem que conhecer tudo. Sabe, uma coisa que me entristece muito, quando você vai ver vídeo ou então tutorial da galera falando como começar como dev, devolves, etc. E a galera coloca um monte de obstáculo, o que faz com que a pessoa fique pequena. Ela olha aquela quantidade de obstáculo na frente e fala assim, mano, nem quero esse negócio não. Está muito complicado, está muito difícil. Você não precisa ter essa profundidade toda. Eu te falo com tranquilidade, quem tem mais de 20 anos de experiência na área aí, hoje eu estou com um sênior especialista, sei lá que caralho que é o nome, mas o mais importante é o seguinte, todo dia eu pesquiso alguma coisa, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. Por que você que é júnior aí, que está começando agora e tem que saber de tudo? Não viaje. Não é assim que funciona na vida real. E se alguém fala que é assim que funciona para você, essa pessoa está mentindo, somente para valorizar. Sabe aquele negócio assim, ai, como que eu trabalho com um negócio muito difícil, que não sei o quê. E, mano, vamos quebrar esse negócio? Porque todo mundo aqui sabe, que profissional que trabalha com tecnologia, mano, não quer dizer que é inteligente. A gente vê várias escolhas que esse pessoal faz aí, que meu Deus do céu. Enfim, né, o que eu quero te dizer aqui, que é difícil, sim, entrar no DevOps Engineer é difícil. É fácil trabalhar como DevOps Engineer? Não, não é fácil. É gostosinho? Muito gostosinho. É super divertido. Mas eu quero dizer que também não é o fim do mundo, não. Que você consegue, você consegue desenrolar. Não estou aqui para falar que você vai ganhar horrores de dinheiro em 5, 6 meses, que nem a galera fala. Mas uma coisa eu posso te afirmar, que se você começar a estudar hoje, sei lá, Linux, amanhã você já sabe mais do que você sabia hoje, tá ligado? Se você continuar estudando Linux durante uma semana, eu tenho certeza que você vai saber muito mais, muito mais do que você saberia hoje. Então, não pare de estudar. Continue estudando, vá lá, faça os testes, pergunte, abra sua conta no Twitter, abra sua conta no LinkedIn. São duas coisas super importantes. A bolha deve ter a muito ativa lá no Twitter. Então, vá lá no Twitter, mano, me segue lá, segue Linux, todas as paradas lá, você já sabe, tá ligado? Mas o que eu quero dizer é, vai lá no Twitter e comece a seguir as pessoas. Quero ser um DevOps, quero ser um SRI, um Dev. Segue as pessoas, comece a trocar ideia, pergunta sem medo. E aí você vai fugir do quê? Das estrelinhas, das estrelinhas da internet, da galera que tá aqui pra pegar e ficar falando assim, olha só como que eu faço, é difícil. É muito complicado trabalhar com esse negócio que eu trabalho. Aí como minha mãe tem... Mano, menos, né? Porque a gente sabe que também não é tudo isso daí, não. É meio chato, é meio complicado, mas, mano, não precisa ser, né? Você sabe o que eu tô falando. Então, esse vídeo aqui acabou sendo, sabe como o quê? Como aquele negócio, mano, eu sempre fui, ó, fui CIS admin, depois eu fui engenheiro de produção, tá ligado? Toda essa parte que não era de Dev. Hoje eu faço código, hoje eu sou um Dev também, mas é muito gostoso ver que tem outras áreas além do desenvolvedor que você pode ir pra tecnologia, você tem outras diversas, diversas áreas que você pode trabalhar e ser muito bem remunerado, como é o caso do DevOps Engineer. Então, agora, você aí que tá estudando pra DevOps Engineer, então você que já é um DevOps Engineer, tenha certeza que você tá numa área que é uma das áreas que mais pagam dentro da área de tecnologia que já tem um salário surreal. Procura nos sites aí, na Grin, Estados Unidos, Europa, então no Brasil, dá uma olhada lá no salário e você vai ver que eu não estou exagerando em nada. Outro ponto também que eu acho muito bonitinho, muito gostosinho é, sem romantizar nada, demora sim pra ter um salário legal, não tem o que fazer, você tem que estudar, não tem segredo, não tem pozinho do miojo que você coloca na sua carreira que você é bum, não tem. E tem um monte de coisa que você precisa estudar. Fato. Mas é isso, né? Chega de falar, Torre, eu acho que eu trouxe um recado aqui pra vocês já entenderam, né? Que agora dá pra trabalhar com outras áreas além de Dev, né? E dá pra falar assim, mano, eu sou DevOps Engineer que todo mundo falava que não era cargo, hoje é cargo e paga bem pra cacete. Então, bora estudar, bora fortalecer demais aí quem está estudando também se você já conhece sobre DevOps, mano, xareia, compartilha conhecimento. Eu sempre falo pra galera que me acompanha, mano, vai lá, faz um tutorial, faz um artigo, faz um vídeo, compartilha o seu conhecimento porque isso é muito importante pra geral. Certo? Tudo mais é aquele de sempre. Deixa aquele joinha nesse vídeo se você gostou. Gostou? Deixa aquele joinha, se inscreve no canal, eu quero chegar a 100 mil, mano, eu tô há 8 anos que não chega a 100 mil ainda. Se inscreve no canal aí, tudo certinho, comenta lá embaixo, fala pra mim, você vai ser um DevOps Engineer ou já é um DevOps Engineer ou você tá querendo ir pra outra área? Comenta lá que eu tô afim de saber, eu quero saber disso aí, fazer aqui um ibope aqui no nosso canal, uma pesquisa, você quer ser um dev? Você quer ser um DevOps? Um SRI? O que você quer ser da vida? Então é isso aí, vejo você no próximo vídeo, não esquece de deixar aquele like, se você não deixar aquele like, sabe o que vai acontecer? Vai fechar o vídeo aqui, eu vou pegar, vou te perseguir. Quando você for dormir, você vai escutar assim, eu falando no seu ouvido assim, ó, você não curtiu meu vídeo, levanta, vai lá, curte, você não vai conseguir dormir, você vai ficar com minha voz na sua cabeça. Antes de eu ir embora, eu vou pegar aqui uma cerveja, somente para que nós possamos fechar aqui o vídeo bonitinho, afinal agora eu sou um DevOps Engineer que tem um salário maior grande, tem várias oportunidades, tudo mais, então agora eu já posso tomar uma cerveja. Então, vejo você no próximo vídeo, então ó, aqui a cervejinha bonitinha, é nóis, vai. Ah, e você que ainda está aí no vídeo e está assistindo, faz o seguinte, está aparecendo aqui dois vídeos, continua assistindo aí, vai lá, escolhe um dos dois, vai lá assistir. Não é inscrito no canal, clica aqui no meio aqui, se inscreve no canal, tá ligado? É nóis, vou tomar minha cerveja que é uma correria, estou tomando cerveja muito corrida, antigamente eu tomava mais calma, está estranho, mas enfim, é nóis, vai.